Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, se vai ser de tarde, de noite Mas bom dia pra quem é de dia, boa tarde pra quem é de tarde e boa noite pra quem é de noite, né? É gente, aqui em Fortaleza a situação tá a mesma, tá bom? Tá uma calamidade, muita violência, a onda de assalto, gente, aumentou muito Hoje, hoje não, amanhã vai fazer oito dias, gente, que a gente tá nessa onda de terror E parece que cada dia mais tá aumentando, sabe? O medo, a insegurança, os coletivos, gente, até carro do SAMU Tá sendo, tão atirando fogo Em comércio particular, gente É uma onda de terror aqui de Fortaleza As pessoas tão com medo, gente As pessoas tão com medo de trabalhar, mas vão porque precisam O pessoal tá com medo de sair de casa Sai porque preciso Gente, só Deus, peça oração, tá bom? Que vocês orem, peça Jesus Que isso termine em paz Que não façam mais vítimas, pelo amor de Deus Porque já tá... já tá ao cúmulo, gente Tá ao cúmulo já E é isso, gente É uma situação que me deixa muito triste, sabe? Que me deixa... Fico até sem palavras, tá? Sinto muita, muita pena, gente Muito, muito dó Desses trabalhadores que ficam nos terminais Que... ou então que os vagabundos deixam no meio da rua A pessoa tem que pegar... tem que andar, gente Onze, dez quarteirões Pra ir pra um terminal mais próximo Porque não tem dinheiro pra pagar um UBRI Aí tem que ficar... tem que ficar nisso Muitos deles dormem no terminal de ônibus Eles só vão com passe-card Ou... é... passe-card E... passe-card, né, gente? Que eu não sei o certo Passe-card ou é vale-transporte Também tem um bilhete único Outra coisa eles não têm Muitos deles não têm dinheiro, gente Esse é o cúmulo do cúmulo O que sofre mais nessa situação Somos nós, gente As pessoas que... que lutam pela vida, né? Vamos lá, gente Vamos começar a nossa resenha, tá bom? Gente... É... ontem O vídeo que eu fiz ontem Eu falei sobre o acordo, né? Porque o... Fulaninho queria deixar a Dona Maria Mas eles fizeram um acordo Eu vou falar qual foi o acordo pra vocês Ele falou, gente Que só iria ficar com ela Se realmente ela aceitasse alguns termos Termo 1 Dela sempre... Aceitar sempre o que ele quisesse Entendeu? Se ele quisesse, sai a hora que ele quisesse Chega a hora que ele quisesse Sem dizer nada E a outra Dela... Dela ser mais submissa a ele Porque ela é muito autoritária O segundo é pra ela não mandar nele Pra ela deixar a vida... A vida seguir em frente Mas sem cobranças Mas vocês acreditam, gente Que isso vai dar certo? Eu acredito que isso não vai dar certo, gente Não vai mesmo Que ela é uma pessoa muito autoritária E ela só aceitou Tenho certeza Como 2 mais 2 são 4 Que ela só aceitou Aceitou isso, gente Pra ele ficar junto dela Que a pessoa é altamente dependente dele Ela sim precisa de tratamento Os dois precisam de tratamento Os dois precisam de tratamento Aí... O passar dos dias a gente vai ver, né? Como isso aí só vai ser balela Só pra ter ele mesmo perto dela Que daqui uns dias Ela vai começar a voltar a fazer o que ela fazia de novo, né? Ter sempre ele ali no cheiro dela E, gente E outra coisa Vocês observaram Eu não tinha observado Mas o inscrito observou E até comentou Que... Aonde ela pegou o carrinho, gente? Ela pegou um carrinho numa avenida Não será, gente Porque aquele carrinho não foi pegado no lixo Não será que ela pegou aquele carrinho Ou alguém... Que ela pegou Tipo assim Achando que realmente tivesse alguém deixado ali Mas será que não foi alguém que deixou só Enquanto ia guardar um carro Ou enquanto ia fazer alguma coisa? Será, gente? Não sei E outra, gente Ela não amostrou o carrinho, né? Não amostrou o carrinho de maneira nenhuma Vendeu o carrinho por R$25 E o cara, ó Na hora que ela ajeitou o carro Correu Pernas pra que te quero Gente, gente, gente de Deus Será pra onde foi que ele levou aquele carrinho? Será que ele levou Pra um lugar onde nós estamos imaginando que foi? Será? Aí fica da sua imaginação Mas na hora que eu souber de alguma coisa Gente, eu venho aqui falar pra vocês Gente, tem muito vídeo legal Que eu vou gravar pra vocês, tá? Meu carderninho ali tá, ó Cheio de novidade pra vocês Coisas que temos que esclarecer Outras notícias novas Tá bom? É isso, gente Se vocês gostarem do vídeo Dá um joinha Se inscrevam no nosso canal Que eu vou agradecer muito Um beijão, gente Fiquem todos com Deus Um beijo enorme pra você Que adora o nosso canal Que sempre tá aí curtindo Dando a maior força pra mim prosseguir Tá? Um beijão E um beijão também pra você Que não gosta do nosso canal Mas que sempre tá aí Dando audiência pra gente, né? Sempre dando visualizações Mesmo não gostando da gente Tchau Outro beijão Queridas Tchau, tchau, gente E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo